Chegou ao fim a carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos. Não estamos falando de Pelé, Maradona, Cruyff, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Messi ou Cristiano Ronaldo, mas sim de Adebayo Akinfeua, do pequeno e Kombi da terceira divisão inglesa. Aos 39 anos, com 115 quilos distribuídos em 1,78m, o gigantesco atacante anunciou sua aposentadoria dos gramados. Akinfeua ficou conhecida por ser o jogador mais forte do mundo e, consequentemente, de todas as últimas edições do FIFA. Desde a versão 2012 do game, o inglês tem no mínimo 97 de força no jogo, liderando o quesito nos últimos 10 anos. O FIFA 22, infelizmente, será o último que contará com akinfeua e, finalmente, um novo jogador assumirá o posto de mais forte do mundo. E é justamente sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Quem são os jogadores mais fortes que você pode contratar aí no seu modo carreira? Antes, eu só preciso te dar um recadinho da 1xbet, que está dando 300 dólares para quem quer começar a apostar agora. Basta acessar o link disponível na descrição ou no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e digitar o nosso código Táticas de Futebol. Depositando qualquer valor até 300 dólares pela primeira vez, eles vão dobrar o seu dinheiro. Bom, abrimos a lista, claro, com o próprio Akinfeua. Afinal, ele ainda está disponível no FIFA 22 e, se você busca um jogador forte e barato, não existe opção melhor. O atacante pode ser bastante útil para equipes menores de divisões inferiores. Foi dessa forma que ele construiu sua carreira, iniciando no Swansea e passando por diversos clubes da segunda, terceira e quarta divisões da Inglaterra. Entre os nomes mais óbvios, dá para citar Romelu Lukaku, que é um verdadeiro tanque dentro de campo. Haaland, que alinhando força, velocidade e finalização, mesmo muito jovem, tornou-se um dos maiores goleadores do futebol mundial. Haller, um dos artilheiros da Liga dos Campeões e que faz uma ótima temporada pelo Ajax. Para a defesa, destaque para dois dos melhores zagueiros do mundo. Virgil van Dijk, que apesar de bom tecnicamente, usa muito da força física para vencer os duelos por baixo e pelo alto. E Koulibaly, que é um verdadeiro colosso na defesa, com sua fisicalidade e é mais um zagueiro que usa muito da força bruta para intimidar qualquer atacante. Assim como Akinfeua, outro que ficou bastante conhecido por seu corpo de marombeiro é a Dama Traoré, atualmente no Barcelona. Revelado nas canteiras do próprio Barça, foi cedo para a Inglaterra, onde se destacou no Wolverhampton antes de acertar seu retorno ao Camp Nou. Além de muito forte, a Dama é extremamente rápida, com altos picos de aceleração, pique e agilidade. E também é um ótimo driblador. Em Bérgamo, Duvan Zapata ganhou o destaque no time de Gasperini, com sua força e grande capacidade de finalização para tornar a Atalanta um dos melhores ataques do futebol europeu nos últimos anos. Se Zapata exceder seu orçamento, ainda na velha bota dá para buscar Andréa Petanha, do Napoli, para trazer um impacto físico para o seu setor ofensivo. Emprestado pela Inter de Milão ao Gênua, o equatoriano Felipe Caicedo pode ser uma alternativa experiente para o seu time, atacante que rodou por diversos clubes e tem um preço bastante acessível. Na Espanha, destaque para o defensor Josef Aydou, do Celta de Vigo, que com mais de 90 de força e muita impulsão, é fundamental para o sistema defensivo do time da Galícia. Na França, o Mônaco tem investido muito na força dos seus defensores. Um deles é Guilherme Maipan, que chegou ao clube em 2020 e integra a seleção chilena. Outro é Axel Dizazi, um jovem francês de 23 anos que tem ganhado cada vez mais espaço justamente pela sua imposição física. Falando em jovem, Daryl Dike é um norte-americano de apenas 21 anos, que é uma das apostas do West Bronte para o futuro. Com quase 1,90m, o atacante é uma grande arma no jogo aéreo do time inglês. Permanecendo na Championship, Keenan Davis, do Nottingham Forest, pode ser outra boa opção a ir para o seu mal de carreira. Nas ligas alternativas, Poa Nuwaku, do Genk, é extremamente físico e com ótima capacidade de finalização, cabeceio e posicionamento na frente. Na Turquia, o experiente Stefano Okaka, ex-Roma e seleção italiana, tenta se impor agora no Istambul Basaksehir. Na Grécia, Papé Abusice, do Olympiacos, já é um bom zagueiro e tem um interessante teto de evolução para se tornar um ótimo reforço para sua equipe. Com 22 gols em 42 jogos, o suíço Michael Frey utiliza toda a sua brutalidade para ser um dos grandes destaques do Royal Antwerp, da Bélgica. E para encerrar, uma opção do futebol sul-americano é Fabiano Nogueira. Com 28 anos, 1 metro e 93 e quase 100 quilos, o argentino é um muro na defesa dos estudiantes. E aí, gostou? Faltou algum nome forte nessa lista? Quem mais poderia reforçar o seu time trazendo essas características? Diz aí pra gente nos comentários. Um grande abraço!